Olha a Ivy ali, que fofo. A Ivy parece uma esfinge aqui do Egito, ó. Egito antigo. Fala aí, rapaziada. Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes. E hoje é o seguinte, eu tenho uma novidade pra vocês. Vai ter história do caminhoneiro. Olá, Bru. E aí, galerinha, suave? Olá, Kermi. Fala, rapaziadinha. Kerminha aqui, tudo bom? Manda oi, Ivy. A Ivy também tá participando, galera. E quem não deixa o like, cachorro passa fome. Você quer fazer o cachorro passar fome? Rapaziada, é o momento de você ver o melhor do meme. Espero que você esteja feliz. Espero que você esteja contente. E vamos nessa? Imitação perfeita. Pera, tá imitando o quê, exatamente? Gente, vocês estão me ouvindo? Cara, eu acho que são aqueles bêbados que ficam na praça, tá ligado? Pedindo esmola. Eu acho que é pato que ela tá imitando. Ela tá realmente imitando alguém com isso ou é o pato que tá imitando o peido? Ela tá tentando botar um ovo, mano. Se não, vai ser show, rapaziada. Vamos nessa. Quando eu durmo de fone de ouvido e acabo tendo paralisia do sono. Nossa, eu ficaria com medo. Igual o Bolsonaro, mano. É ele mesmo? É o Bolsonaro, mano. Ele tá fazendo os bicos. O próximo meme é o tipo de vídeo que o Kirby odeia e eu coloquei só pra irritar ele. Meu cérebro derreteu já. Tá só uma moebinha aqui dentro. Panturrilhas na minha avó só com a máquina de costura. Mano, olha o tamanho dessa panturrilha, cara. Na moral, parece minha mãe grávida, mano. Oxe. Aquele aperto no peito de ver a foto da época que você era feliz. Boa, mano, é um... O que é isso, meu filho? Calma. Quando você dorme na casa do seu amigo e te impressa o cobertor dele. Que nojo. Mijar na escova de boa. Agora o cobertor... Você entendeu, né? Não. Que o papá é o... Só queria ver ela falando isso. Gente, eu acabei de descobrir que se você passa esmalte no sabonete, o sabonete perde a capacidade de fazer espuma. Eu quero testar. Isso que eu vou testar com a minha avó. Não, não vou formar. Quem, mulher? O quê? O que foi? A espuma está na pedra, mas não sai nem com água. Será que eu sou com alergia? Alergia? Energia não, alergia. Cara, é a avó do Cid, mano. Alergia a quê? Minha taça não está limpando. Estou com cheiro de unha. Será que eu coloquei esmalte no sabonete sem querer? Foi não, eu estou de dieta. É a minha primeira vez com o cego. Você vai gostar. Meu Deus, é meu marido. Vai para baixo da cama. Chegou cedo, amor. O cego ali. Pacotão no chão. Ou da hora que tem até a visão do cego ali do lado, mano. Em primeira pessoa. Pobre, você é o cego. Você recebeu agora uma hora do rock até, mano. Irmão, você vai vir com a hora do rock. Eu vou vir com a hora da pistolinha aqui para tu, parça. Mas sabe qual é a minha maior arma? É a arte. Peraí. Como eu amo fuder. Terça vamos comprar vinhos. Podemos até fazer no próximo fim de semana. Uma noite de fuder e vinhos. Foi Day. Bom dia. Rapaziada, semana que vem eu vou encontrar o Kerby. Na real, vai ser esse especial. Antes desse vídeo, eu acho. Agora que eu estou editando, é mais fácil de explicar o seguinte. Terça-feira, eu e o Kerby fomos para Floripa para visitar a família da Bru. E lá eu marquei também de encontrar o Cleberiano e o Ordinário, que vocês devem conhecer aqui do canal. Acontece, se vocês apoiarem bastante esse vídeo, eu posto o especial. Vou fazer isso daí mesmo para vocês apoiarem, porque a gente adiantou isso daqui. Eu estou editando na segunda. Então, por favor, deixa a ajuda. A gente não conseguiu adiantar muita coisa, mas tem novidade. Inclusive, é aí que chegou. Eu estou te mais surpreendente nesse carnaval. A surpresa maior vem nesse carnaval foi quando eu saí daqui do trabalho, saí em 4 horas da manhã. Eu vi um viado comendo um f*** todo ali de 4 horas da manhã. Nossa senhora, o cameraman, mano. Ligaram a luz na câmera, baixaram o meu computador. Fazendo harmonização na minha cachorra. Nossa, a música. Tá parecendo o Cuba Libre, mano. Quem é o Cuba Libre? Tá doente, vai tomar no... Não, Matheus Wang não. Aê, Matheus Wang! Eu amo Matheus Wang, mano. Rapaziada, o Kirby quer que a gente grave um cinema dos memes com o Matheus Wang. O que vocês acham dessa ideia? Manda aí. Nossa, ele pega a bolsa dela, tipo... Mas ela também está ocupando dois lugares? O que é isso? Cara romântico. É o último romântico, mano. Isso é de boteco oficial, essa mesa, mano. O cara joga como uma pratada, assim. Repara agora, repara. Ele vai passar a mão nela. Olha lá. Mano, é assédio isso, cara. Quero sempre beijar na boca, como prova de paixão. Bravo. Gatinha, é muito bom, mano. Ah, mano, para. Eita, porra, fi. Eu chegando em Tijucas aí, mano. Com o meu narga lá dentro. Quem fuma narguile, mama o satanás. Bru, história do caminhoneiro. Vamos terminar ela agora? Se você não lembra o começo da história do caminhoneiro, assista o vídeo aqui no card. Continua de onde parou, Bru. Aí a gente chegou no caminhoneiro e aí ela pegou e falou... Oi, a gente queria dar uma volta de caminhão, não sei o quê. Aí ela entrou. Ela entrou primeiro. E eu entrei, fui sentindo carona. Eu olho para o lado da minha amiga, ela está sentada no colo do caminhoneiro. E eu fiquei suando o caminho inteiro, só vendo ela, tipo... Ih, que legal, né? No colinho do caminhoneiro aqui, passeando. Mas eu cheguei viva em casa, salva. Eu falei que não era uma história legal. Você passou pelo colo? Não. É um ponto que eu vou perguntar. Aí eu te falo, rapaziada, tudo que vocês criam hype, você fica esperando que seja uma coisa boa? Às vezes não é. Toma cuidado. Eu sou uma coisa boa. É um ponto que eu vou perguntar. Oi. 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 Oi, o cara. Oi, o cara. Oi, o cara. Oi. Oi. Glória a Deus, rapaziada. Acabou os tempos de sofrimento. Ainda bem. Nossa senhora. Deus é bom, mano. Não, não dou. Como piorar o dia da pessoa, mano? Não se pode aí, Tron. Ai, ela bota a mãozinha ainda. Que grande é o cara. Olha lá, mano. Se liga. Olha a arte. Nossa, mas pra que tudo isso? O problema é a quantidade? Nossa senhora, mano. É sério. Mano. Filho, é viral. Ele ficou em 16 por 9, velho. Parece Cristo Redentor, mano. Nossa, alto, alto. Muito bom, mano. Eu queria saber qual é o ônibus que eu pego pra ir ao encontro da sua boca. Mas e é isso, mano? Nossa, ó, Nescauzão brabo pra assistir vendo o cinema, mano. Ele foi embora, nem viu o cinema. Ele vai subir. Não, Pedro, meu amor de Deus. Mano, é um jacaré. Pedro, Pedro. Tirou a comida da boca dele, mano. Ai, que legal, amor. Pelo menos você venceu uma história. Tá filmando? Você tá doido, velho. Ai, relaxa, ele não vai fazer nada, não. Calma aí, Aronel. Esse daí é o famoso imposto de renda, mano. Pedro, Pedro, sai, Pedro. Tá louco? Ele espanta como se fosse o cachorro, mano. Esse maluco vai chegar a Shady no rolê com os amigos. Olha esse vídeo aqui, ó. Espantei o jacaré. Aí era o crocodilo e ele mentiu. O que é meu almoço? Um pão. Um pão. Pão e pão. Não é esse do pão, pão, pão? Não. Nossa. Não. Sai desse louco temporal, mano. Quanto dá. Mais um. Um ovo. Uma pimenta. Não, mano. Só de pimenta. O moleque vai ter uma roda pro resto da vida. Ela tá preocupada. Um pão e outro ovo. E ovo. Uma pimenta. Mano, ele fez uma bandeja de ovo inteirinha. Eu tenho que mandar essa. Eu vou fazer. Um pão. A tóxica acabou, né? Um ovo. Uma pimenta. Uma pimenta. Aí você coloca por cima. Um pão. Aí tá bom, né? Não. Um ovo. Um ovo. E a pimenta. E a pimenta, né? Aí acabou, porque, pelo amor de Deus, eu tô amando o monstro. Nossa senhora, o Megazord, mano. Achei pouco. O suficiente pra poder morder. Nossa. Anticorpo, mano. Mano. Eu dirigindo por aqui, mano. Mano, tu vai abandonar o bagulho também. Eu na interclasse... Já entrou. Cara, gastou 1% da bateria que tava restando, mano. Eu nunca vi ele com tanta energia, um bagulho. Ai, ela achou silêncio negra aí, mulher. Só desistiu de apagar o fogo e saiu fora. Olha, o bagulho foi muito longe, mano. Quando você chega ao céu e não consegue decidir, você deve correr pra Jesus se ajoelhar. É isso, então, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí. Querem se despedir, meninos? Falou, rapaziada. Tamo junto. Provavelmente eu vou estar aproveitando minhas férias, mas no momento atual só tô tristeza e depressão. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. Um beijo do Mano Coelho. Toca aí. Até o próximo vídeo. E fui! Chegou. Querem vídeo? Bruno Rataki, mano. Você recebeu um filhinho de Bruno Rataki, mano. Vou mijar no Bruno Rataki online, é isso mesmo.